Doutor Pimenta, aqui estou numa das regiões centrais aqui de Madri, realmente com aquele aperto no peito em ter que voltar ao Brasil, mas com a sensação de dever cumprido aqui na Espanha. É com muito orgulho que um pedacinho do nosso coração já bate realmente aqui na Espanha, conforme um post que eu publiquei. Nós iremos ter um centro de distribuição de nossos produtos lá do Brasil, aqui na Espanha, para atender toda a Europa, ou seja, toda a União Europeia será atendida com os nossos produtos de alta performance e alta qualidade, produtos 100% brasileiro. E o melhor, quando nós pensamos em fechar uma parceria, que no caso eu vim até aqui à Espanha, é para que nós possamos trazer para a União Europeia realmente distribuidores de confiança, distribuidores sólidos no mercado, distribuidores que vão dar também o suporte no pós-venda. Muita gente não entende, mas um produto não trata-se apenas da venda. Um produto após a venda, ele tem que ter o que nós chamamos de pós-venda. Só assim você consegue ter uma fidelização muito maior do seu cliente, trazendo produtos de alta qualidade, alta performance, atrelado a distribuidor de confiança. Então é por isso que eu quero agradecer o carinho de cada um de vocês que me acompanhou aqui pela Espanha. Em breve estarei novamente aqui, porque agora, meu amigo, minha amiga, o céu é o limite e os nossos produtos são espanhóis, que serão distribuídos aí para toda a União Europeia. Então é Dr. Pimenta, na Espanha, com os nossos produtos brasileiros, Maia Coba vai surpreender os europeus. E você não pode ficar fora dessa. Quer saber como? Encontra nossos produtos aqui na Europa? Escreve para mim, drpimenta, arroba drpimenta.com, que eu vou pedir para a minha equipe europeia comercial entrar em contato com você. Fechado? Mais uma vez, meu, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Sucesso para você que me acompanha. Vamos para cima. Tamo junto. E é só o começo. Valeu!